Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui tá falando aqui o Leonardo Carvalho. Tô trazendo mais um vídeo pra vocês hoje aqui. Vamos lá, muitas dúvidas aqui, muitas perguntas sobre o curso Net Milionário. Mas deixa eu explicar por dentro como é que é o curso certinho pra não ter dúvida. O curso, ele é feito por duas pessoas. Pelo Ruyter, que ele tem 22 anos, já fez menos de uma hora aí, o cara fez 400 mil e fez 2 milhões já com esse curso aqui que é o Trader Milionário. Ele lançou depois do Net Milionário esse Win Milionário aqui. Cada vez que ele lança um curso, você tem tanto dinheiro da venda do produto digital, aquele pico de venda em um dia, em uma hora, ele ainda tem a recorrência mensal do seguinte. Ele lançou o Net Milionário pra mostrar essas estratégias, tá? E depois de lançar o Net Milionário, ele ainda lançou o Win Milionário. O Pedro já tem outro perfil. Ele tem um perfil de conhecer muito de marketing digital, de gatilhos mentais. E ele trabalha, uma das formas que ele mostra aqui no curso é como é que constrói uma aula de virtual. Isso pode ser aplicado pra você, se você hoje tá no comércio e tá sentindo dificuldade com a pandemia de poder vender seus produtos, se você é um fabricante, se você é um distribuidor. Cara, eles ensinam aqui estratégias pra você, tanto criar uma loja virtual, botar, cadastrar seus produtos, tá? De forma fácil. E como fazer anúncio nisso aí, tá? Eles ensinam tanto o Facebook Ads, o Google Ads. Tem um aluno de Google Ads também, cara, muito bom. E eles continuam sempre postando conteúdo, tá? Esse curso aqui foi, criou, nasceu pra ser um curso assim vivo. Ou seja, eles vão sempre postar conteúdo, pra se você tem dúvidas. São pessoas que têm muito sucesso no que elas fazem. Por quê? Enquanto tem muita gente que trabalha aí pra ganhar um salário mínimo, cara, uns moleques novos fazendo milhão aqui. Como? Em casa, pela internet, usando marketing digital, usando recursos que estão disponíveis pra qualquer um no seu computador. Como é que eles fazem isso? Existem todas as estratégias, eles passam muitas estratégias aqui. Cara, essa parte do comércio eletrônico, o Pedro, ele abre tudo, cara. Ele mostra tudo da loja dele. Ele mostra a margem, ele mostra os plugins. Cara, assim, isso aqui, por 49 reais, tá de graça. Se você tem um negócio que tá parado, que você, por exemplo, ele, no caso aqui dele, ele trabalha com a loja dele de produtos de limpeza. Ele fez uma parceria, aí tem um perfil que, se você não se ligou, tanto o Rui Tefé fez uma parceria com algo que ele não sabia, com o trader, quanto o Pedro fez uma parceria com alguém que tinha uma distribuidora de produtos de limpeza, uma fábrica de saco de lixo, e eles aplicam estratégias com essas parcerias e fazem muito dinheiro, entendeu? Ou seja, se você falar, ah, eu não tenho nada pra poder vender, cara, você tá de bobeira, porque existem milhares de produtos, ou de pessoas que você pode se associar, você entra com o conhecimento, e a pessoa entra com a parte de distribuição. Então, vocês vão fazer uma parceria, tem que combinar a logística, tem que combinar um monte de coisa, ele mostra tudo aqui por dentro, como é que ele faz, tá? Inclusive, eu acho até que ele abre muito, ele abre muita coisa por R$49,00. Então, ele lançou um curso passando tudo que é estratégia, são duas estratégias diferentes. O Ruter, é lançamento de negócios digitais, e o Pedro, comércio eletrônico. Mas os dois, eles trocam informações diretas de copy, cara, o Pedro é muito bom em copy, é muito bom de estratégia. Copy, pra quem não sabe, são formas de você usar gatilhos mentais. Cara, gatilho mental não é algo errado, proibido, são formas de você persuadir, e você é persuadido diariamente quando você entra num restaurante, numa loja, sei lá, tu vai no Ponto Frio lá, na Casas Bahia, você vai ter lá, a última peça, eu até cito isso no curso, a última peça, desconto até hoje, tal, são gatilhos mentais que induzem você, te forçam numa posição pra você tomar uma decisão ali naquele momento, entendeu? Ele te induz a tomar decisão, e eles ensinam isso aqui tudo. Ensinando algo que eles conseguiram ter resultado. Só de cada um desses cursos aí, com certeza ele bateu um milhão, dois milhões no primeiro, bateu uma grana alta no Net Milionário também, e ele bateu também uma grana alta nesse Win or Win Milionário que ele lançou duas semanas depois, eu acho, no Net Milionário, duas, três semanas, e isso mostra que o cara não tá parado, não tá de bobeira. Ele já falou no curso que ele vai lançar outros produtos, e se você fica aí do lado de fora criticando, cara, por que você não vem pro lado de cá, e aproveita pra aprender algumas coisas? Porque por mais que, de repente, esse curso seja um nível um pouquinho mais avançado, ele pega do iniciante, tá? Mostrando por dentro, de forma detalhada, o Pedro, o Pedro, ele abre muita coisa aqui, mostra um tela, coisa que as pessoas não fazem. Você pode se aprofundar e aplicar isso pro seu negócio. Ele tá passando as estratégias que ele usou. É lógico que você não vai usar a estratégia dele pra vender o produto dele, você pode também até usar pra vender o produto dele como afiliado, mas você também pode usar isso pro seu negócio. Você tem que adaptar, não adianta você querer algo extremamente mastigado a ponto que você só tem que apertar um botão e não fazer mais nada. Isso aqui é um curso, um curso pra você aprender, aí depois você tem que aplicar. Uma arte digital, existe possibilidades reais de resultado, tá? Pra quem quer aprender e pra quem vai aplicar, tá? Não adianta você achar que vai comprar um curso de 49, e em 7 dias quer ganhar um milhão. Cara, você não vai ganhar um milhão em 7 dias, você vai aprender, você vai aplicar, você vai traçar estratégias, e através dessas estratégias, tanto de comércio eletrônico, que até pode ser um dropshipping, na verdade, né? O que ele ensina aqui, o dropshipping não é só da China, tá? O dropshipping pode ser, você conhece alguma pessoa que tem uma fábrica que produz, sei lá, garrafa. Então você não tem uma fábrica de garrafa, você pode chegar com essa pessoa e falar, eu monto um site pra você, eu vou trabalhar na parte de marketing digital dela, o que vender a gente reparte a parte de lucro. Cria uma loja, você faz os anúncios, você faz tudo, você começa a movimentar o estoque do cara, e a partir disso você vai ganhar uma participação na venda, você vai abrir uma sociedade na parte digital com ele. Se você tem a indústria e não tá fazendo isso, você tá de bobeira. Se você sabe fazer isso, ou vai aprender esse curso a fazer isso, e não tá aplicando, não adianta reclamar que não tá ganhando dinheiro, entendeu? Vou deixar o link aqui embaixo. O NET Milionário, cara, vai fazer o primeiro link. Eu recomendo muito, cara, é muito barato. A estratégia que eles passam aqui, a estratégia é nível avançado. Tem coisas que são nível básico, você vai começar do início, vai fazer aqui, mas, cara, naturalmente você vai precisar buscar mais informação. Não acha que tu vai aprender a ganhar um milhão em sete dias, que não é isso, tá? Então, assim, quando tem essas pessoas falando aí, tem muita gente que tá fazendo anúncio do curso, nem sabe o que é, é falando só pra poder vender. Mas, cara, o que eu tô fazendo aqui é abrir o curso, eu estudei o curso todo, e eu posso falar pra você, cara, tem conteúdo que vai te ajudar. Agora o curso tá completo aqui, então, assim, se você tá em dúvida se você compra ou não o NET Milionário, aqui tem estratégias pesadas, eles vão alimentando esse curso, que depois que eu voltei aqui, tinha aulas que eu já tinha meio que terminado, que eu voltei e tinham aulas novas. Tá? E aulas boas. Fora o grupo, né, do Telegram, aqui, cara, o grupo Telegram, eles botam conteúdo todo dia, e você tá pegando conteúdo de pessoas que tiveram sucesso, tiveram resultado animal, absurdo, entendeu? Então, pra um curso dessa quantidade de informação, tá? Que eles passam muito além de conteúdo, eles passam conteúdo, eles passam malícia, eles passam experiência. Ah, mas um vídeo ou outro, eles falam alguma coisa que eu não faria. Cara, não faz. Então, assim, aprende o que tem, os 98% do curso que é bom, que tem conteúdo, aprende os outros dois que de repente você não curtiu, sei lá, achou que é demais, cara, não faz, entendeu? É muito simples isso. Até porque o objetivo desse curso não é vender o curso deles. Assim, o objetivo é você aprender umas estratégias que funcionam pra você aplicar no seu negócio, criar um negócio. Ah, mas eu tô aprendendo agora, eu não sei. Cara, estuda, aprende. O próprio Pedro, quando começou o curso aqui, ele fez uma aula da loja dele, que a loja dele tinha um mês, entendeu? E na loja de um mês, ele fez outras aulas depois, mostrando os resultados, que, cara, ninguém mostra isso, tá? O resultado por dentro, vendas diárias, o que tinha acontecido, as estratégias que ele usou, os plugins que ele usou, ele mostrou tudo. Tá querendo montar uma loja virtual aí pra poder desaguar teus produtos? Cara, esse curso é fundamental pra você. Ele mostra tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Cara, na verdade, eu acho que você não tem dinheiro. R$49,00 é muito pouco. É uma merreca, que nem eu falei no outro vídeo. O que você tem é medo de arriscar. Entendeu? Você, às vezes, você deixa de gastar R$49,00 pra investir em algo que vai... Que pode transformar tua vida de verdade pra você gastar R$49,00 comendo esfirra no Habibs. Se você quer ter resultado diferente na tua vida, você tem que fazer coisas diferentes. E fazer um curso, cara, nada é muito arriscado, entendeu? Se você não gostar, tu vai e devolve. Simples assim. Ah, mas você recomenda devolver em 7 dias? Não, porque eu acho que em 7 dias é muito pouco pra você aplicar tudo que você aprende aqui. Provavelmente, você vai começar um negócio depois de fazer, de agir, de botar em prática algumas coisas que não fizeram sentido pra você no início, os vídeos que você passou batido. Quando você voltar, você vai falar, putz, era isso que ele tava falando, agora eu entendi. Aí você vai voltar, vai aplicar um plugin, você vai plugar uma estratégia. Só o valor, as dicas que eles dão aqui pra você não tomar um bloqueio numa hora de fazer um anúncio numa conta no Facebook, já vale muito mais do que R$49,00. Só as ferramentas, os plugins que eles usam aqui pra poder converter. Cara, se você tem uma loja virtual e você converte, sei lá, 5% a mais por causa de uma dica que ele deu aqui, já valeu muito mais do que R$49,00. Porque isso aí vai ser um, sei lá, 5% a mais de conversão, ou muito mais, daqui pra frente na tua vida, entendeu? Ah, mas eu não tenho uma loja virtual ainda. Então, não, não tem alguma loja. Ah, mas cara, eu não sei, eu tenho medo. Cara, se você tem medo, você vai ficar do jeito que você tá. E se você tá buscando alguma coisa, provavelmente o lugar que você tá, a forma que você tá, não tá confortável. Vou deixar o link aqui embaixo. Olha, e o legal é o seguinte, esse vídeo aqui eu tô fazendo quase um mês depois do que eu fiz o primeiro. Eu já fiz o curso todo. Eu já apliquei várias estratégias. Funcionaram. Eu já tive retorno sobre o que eu apliquei. Eu já respondi milhares de comentários aí de muita gente, porra, comentando, falando um monte de coisa. Tem pessoas que a gente consegue ver pelo perfil que botam a cara e tem resultado e mandam aqui comentáriosando que tá tendo resultado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.